E o Natal chegou! E pra hoje você vai precisar fazer uma receita pra arrasar na ceia, né? Então faz o seguinte, pega papel e caneta, porque eu vou te passar os ingredientes pra você aprender a fazer um lombo suíno com maçãs caramelizadas e castanhas. Hum, deu água na boca, né? Anota os ingredientes. Para fazer essa receita você vai precisar de um lombo suíno médio, sal e pimenta do reino a gosto, cinco dentes de alho, um ramo de alecrim, duas maçãs verdes, uma xícara de chá de vinho branco, suco de um limão, duas colheres de sopa de manteiga, meia colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de açúcar, uma xícara de chá de água, 50 gramas de castanha do Pará, 50 gramas de castanha de caju e 200 gramas de farinha de mandioca. E quem vai ensinar a gente a fazer essa receita deliciosa é o chefe Jorge, que já tá aqui comigo. Chefe, eu tô vendo aqui que tem muitos ingredientes, mas é uma receita fácil de fazer, né? É uma receita bem tranquila, mais ou menos 40 minutos de preparo, algo fácil e rápido pra dona de casa que não tem muito tempo, mas que vai surpreender na ceia de Natal. Hum, já tô dando água na boca porque maçãs caramelizadas com castanha e lombo suíno não tem como errar, né? Não, a carne de porco ela combina muito com alguma receita agredosa, dá muito certo, é um sabor sutil de gordura com um pouco de açúcar, que combina muito, muito bem. Então bora começar essa receita? Vamos sim. Por onde que a gente começa? Bom, primeiramente a gente vai temperar o lombo, né? Sal e pimenta e alho. Então é só pegar, jogar aí, fazer aquele temperinho básico. Isso, temperinho básico. Aqui você vai colocar os dentes de alho amassados. Ah, já coloca lá dentro. Isso. Não precisa retirar a casca, é bem tranquilo. Vai dar sabor. Se fosse, eu estaria tirando casquinha por casquinha desse alho. E as ervas. A gente pode salpicar um pouco em cima. Aqui a gente só vai dar uma dourada nele, pra ele ganhar uma corzinha. Já tá pronto aqui, Jô. Isso. Só pra dar aquela douradinha mesmo, né? Isso, só pra dar uma selada na carne e uma corzinha. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai colocar aqui no refratário. Tá na cor bem bonita. Eita, que lindo! Vamos colocar um pouquinho de água, pro vapor ajudar a cozinhar e também não deixar grudar. Bem pouquinho, né? Isso. Uma xícara. Cobre com papel alumínio? Cobre com papel alumínio. Papel alumínio sempre a parte fosca pra fora, pra segurar o calor. Muita gente não sabe isso. Eu vou confessar que eu não sabia. Essa parte aqui, ela fica pra fora, porque ela não deixa o calor sair. Então a parte fosca sempre pra fora. Sempre pra fora. E aí pronto, já vai direto pro forno agora? Já vai direto pro forno agora. Então bora botar esse lombo pra assar, porque eu já tô ficando com água na boca. Chefe, enquanto o lombo tá assando, agora a gente vai caramelizar as maçãs. Isso. Começamos por onde? Descascando as maçãs. Se você preferir, pode fazer com casca também. Eu prefiro sem. A gente vai cortar a maçã. E vamos fazer o preparo. Que é o vinho. Coloca o vinho na panela. A outra parte de água, que é uma xícara. A colher de canela. E uma colher de açúcar. A gente vai dar uma mexidinha. E vai colocar as maçãs pra cozinharem aqui. Pra finalizar, a gente coloca um pouquinho do suco de limão no experimento. Agora é só esperar levantar a fervura. Ela vai ficar um pouco transparente. E vai ficar um pouco macia. Não pode deixar cozinhar demais, senão ela vai derreter. Ferveu. Deu aquela cozinhadinha e ficou, como você disse, meio transparente, né? Já tá ótima. Já tá ótima. A gente pode ver aqui que ela tá macia. E não tá derretendo. Ai, credo. E agora? Agora a gente vai retirar ela aqui do caldo. E vamos dar uma caramelizada nela na manteiga. Só pra finalizar. Manteiga derretida. Vamos colocar as maçãs. Já posso tirar direto aí do caldo? Já, já pode tirar direto aqui do caldo. Pronto. A manteiga já tá bem cremosa. Manteiga cremosa, próximo passo. Próximo passo. Jorge, então agora a farofa. Isso, agora a farofa. Uma frigideira quente. Uma colher de sopa de manteiga. Castanha do Pará e castanha do caju. A gente vai dar uma leve grelhada nela. Gente, a cada passo aqui, isso vai ficando mais gostoso ainda. O cheiro tá bom, né? Nossa senhora, tá maravilhoso. E a farinha. Lombo pronto, farofa pronta, maçãs prontas. E agora? Agora nós vamos finalizar. Bora finalizar. Então tira esse lombo aí. Agora um segredinho que tem que ter também. Você tá tirando sem o papel alumínio. Sim, depois de 30 minutos. Depois de 30 minutos você foi lá, tirou aquele papel alumínio. Retirei o papel alumínio, só deu uma dourada. Quantos minutos mais ou menos depois sem papel alumínio? Mais ou menos uns 15 a 20 minutos. A hora que vem que ele tá com essa corzinha. Isso, vai depender do forno de cada dona de casa. Mas é só dar uma olhada que ele tá com uma crostinha bem bonita em cima. Chegou aquela hora difícil. Ó, essa hora é muito difícil, Jeff. Porque eu tenho que experimentar e eu tenho que contar pro pessoal de casa se ficou boa. Ou não, porque foi fácil, foi simples, deu água na boca. Agora chegou a hora crucial. Olha, eu tenho que admitir. Hoje, você vai colocar o celular aí, ó, na sua cozinha, em pé. Passa nessa receita pra você ver como é que faz direitinho. Porque vale muito a pena. Ficou muito gostoso. Essa maçã caramelizada ficou maravilhosa. A farofa, não vou nem falar, né? O lombo, então, ou seja, tudo aprovado. Adorei a receita. Obrigado. Muito obrigada por nos receber e nos ensinar a fazer essa receita, que vai salvar muita gente hoje na ceia de Natal, né? Com certeza, bem prática a receita e rápido. Bem prática e fácil. Perdeu algum detalhe? Ah, não quer fazer hoje, quer fazer depois? Então, faz o seguinte, corre lá no canal do YouTube da Record TV Goiás, que essa receita vai estar lá e você vai fazer. E eu, claro, eu tenho uma tradição, chefe, que é assim, ó. Eu tenho que terminar de comer, que eu não posso desperdiçar comida, né? Com certeza. Eu vou terminar de comer aqui e você faça essa receita em casa, porque tá aprovada. Até a próxima, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho